Nós vamos fazer agora a cerimônia de entrega de medalhas e depois a gente vai ouvir uma breve palavra ainda pelo Poucou, ok? Eu queria pedir para o Givanildo, aquele lindão, vir lá, arrumem o microfone caprichado para o Givanildo, certo? Aqui o Givanildo lá de Brasília, ok? Todos os homens, vou pedir aqui também para o pastor Zé Maria subir aqui, Fábio, por gentileza, precisar da sua ajuda, Fábio, pastor Zé Maria, pastor Paulo Júnior, pastor Sebastião Dalmarco, por gentileza, vou pedir para esses homens me ajudarem aqui, pastor Paulo Júnior, pastor Sebastião Dalmarco, podem ficar aqui, cinco pessoas aqui, vou pedir para o Sr. Jorge, o senhor pode nos ajudar, Sr. Jorge? O que é a medalha, né irmãos? A entrega da medalha é quando você chega na metade do currículo do CMN Hombridade. Nós temos incentivado os homens no currículo e a maioria das pessoas que estão aqui hoje já, nós temos 160 homens, 162 homens que vão receber a espada no domingo pela manhã, ou seja, que completaram os 11 cursos do currículo. A proposta do Edwin Cole sempre foi um discipulado profundo, bíblico para os homens. E esse é o propósito. Então a medalha de honra que a gente entrega para os homens que completaram os cinco cursos do currículo é para que ele veja essa medalha e ele lembre de tudo aquilo que Deus fez, os nós que Deus foi tirando da sua vida para que o Espírito de Deus vá fluindo através da sua vida. Então eu gostaria que você pudesse entender que não é simplesmente uma medalha, mas que você pudesse olhar essa medalha onde você guardar na sua casa e você possa olhar e ver e lembrar de todos os compromissos que você fez com Deus, de cuidar e proteger a sua família, de ministrar o coração dos seus filhos, de ser um homem de palavra, de ser um homem de honra, de ser um homem que está construindo um legado, um homem de coragem, como a gente vê no banner, um homem que exerce o sacerdócio, um homem de integridade, um homem que exerce a paternidade, um homem que está construindo um legado, um homem que diz hombridade, está lá atrás, né? Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. O Edwin Coe escreve no curso Marido Irresistível, uma das lições fantásticas, o meu amigo Gladysson está lá que nos ajudou, né? A fazer o manual do Marido Irresistível. Ele fala que quando eu e você dizemos que não somos cristãos, desculpa, dizemos que somos cristãos, e não temos o comportamento de um cristão, nós estamos blasfemando contra o nome do próprio Senhor Jesus. Forte, não é? Então, eu e você não podemos andar da mesma forma que todo mundo anda. Amém, homens? Um, dois, três? Está comigo aí? Ok, então, quando você veste uma camisa do legado, uma camisa do legendários, né, Antero? Uma camisa, quando você diz homem com honra, ou você está colocando, você está dizendo que você está representando algo que Deus colocou no seu coração. Amém? Quando você anda na estrada, você não fica mais cortando e nem falando palavras abençoadoras para as pessoas que cortam você. Nem quando você sai atrasado de casa e chega àquele casa que está andando a 20 por hora, não tem? Certo, quando você sai a 20 por hora, você está atrasado e o cara está andando à sua frente a 20 por hora. E mostrando, ó, aqui, aqui, ó, aqui e lá. E você atrás. Faz seminário vencendo a ira, né, Marcelo? Você está me entendendo, irmãos? O que eu quero dizer para isso? Você, eu e você, como homens, não somos. Paulo escreve isso em Romanos 6, 7 e 8. Nós não somos mais do mundo. Você age, reage, produz. Você volta atrás se precisa, mas você está buscando ser semelhante a Cristo. Amém, queridos? E a maior missão que eu e você temos como homens, tem um livro lá que eu amo demais, que se chama e grave a fé no coração dos seus filhos. Uma das maiores missões que você e eu temos como homens é gravar a fé no coração dos seus filhos. Então, quando você olhe para essa medalha, eu queria que você lembrasse que não é o seu pastor que vai ensinar sobre fé, que não é o seu pastor que vai discipular os seus filhos, que não é levar na escola dominical que vai ser suficiente para educar os seus filhos. Isso tudo faz parte. Mas eu e você temos uma missão de levar para a próxima geração, de fluir através e através desse bambu, que é minha e a sua vida. A água do Espírito do Senhor. É só para mostrar, não é para tocar. Ok? Amém, queridos? Você está entendendo a responsabilidade, homem? Você assume essa responsabilidade diante de Deus, diante desses homens? Um, dois, três? Yes! Um, dois, três? Yes! Hoje está muito fraco, gente. Parece coisa de corintiano. Vamos falar uma coisa séria. Um, dois, três? Yes! Agora sim, agora ficou bom. Não fiquem bravos, corintiano. Faz vencendo a ira que você vai sarar. Amém? Cadê o meu amigo, Givanildo? Está aqui. É um microfone para ele. É esse aqui, João? É esse, João? Aqui, queridão. Por favor. Você pode colocar aqui, analista. Você pode ficar aqui atrás. Ok? Então, os homens vão... Ele queria chamar, vocês vão vir para cá. Ok? Vão subir por aqui. E esses lindões aqui vão colocar a medalha em vocês. E vocês vão descer e vão ficar aqui na frente. Ok? Para nós batermos uma foto bonita e nós queremos orar com você depois. Ok, queridos? Então, vamos lá. Por favor, já podem dar as medalhas para eles aqui. Aleluia. Esse é o momento? Yes, sir. Esse é o momento. Eu quero saudar esses homens lindos e abençoados com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Eu quero dizer uma coisa bem rápida e muito importante para vocês todos. Deus, o importante não é quem exclui vocês. O mais importante de tudo é aquele que escolhe cada um de vocês. Amém? E muitos de vocês, eu tenho certeza, que querem ser escolhidos e que foram escolhidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém? Vamos lá para esse momento muito abençoado, esse momento tão esperado, porque agora nós vamos começar essa cerimônia de medalhamento desses homens aí que se esmeraram, que estão se dedicando nessa carreira muito abençoada que é de completar aí cinco cursos. Daqui a uns dias vão, com certeza, completar o currículo completo de onze cursos para estarem levando aí a tão sonhada espada. Amém? Vamos lá então para os primeiros guerreiros abençoados. É com toda honra, toda glória. Aliás, deixa eu só pedir um favor. No final, quando nós estivermos orando aqui, aí sim, nós vamos saudar o Senhor Deus na vida de todos esses homens com uma calorosa salva de palmas. Amém? Então, nesse momento, nós vamos deixar acontecer a cerimônia e aí, no final, sim, nós vamos aplaudir ao nosso Deus na vida de cada um deles. Então, é com muita honra que eu chamo aqui para receber a medalha abençoada. Venha para cá. Vou chamar de cinco em cinco. Primeiro nome, Adir Martins, por gentileza. Segundo nome, Adson Fernandes, por gentileza. Quero subir aqui ao nosso púlpito. Terceiro nome, Ailton Cardoso dos Santos. Quarto nome, Alexander Frederico Lucas. Pode bater palmas, sim. Pode bater uma salvinha de palmas, que eles merecem ser, tá bom? Quinto nome dessa primeira chamada, Alessandro Trapp. Parabéns a esse quinteto abençoado. Esses, os cinco primeiros que serão medalhados aqui nesse momento, pelos nossos comissionados aqui nesse momento. Parabéns, Adir Martins, Adson Fernandes, Ailton Cardoso dos Santos, Alexander Frederico e Alessandro Trapp. Após receber a medalha, vou pedir para que os nossos agraciados se coloquem aqui na frente, por gentileza. Segunda chamada. Vamos lá, Alex Pelizon. Alexson Carlos Amando, Amaury Leite Gandini, André Barbosa e Augusto Sérgio Gomes e Silva. Maravilha, então a partir de agora é feito, viu? Maravilha. Tá, beleza. Que momento abençoado esse na vida desses homens honrados e agraciados com essa medalha. Mais uma remessa, gostaria de chamar nesse momento, Avelino Rafael Coelho Pereira, Breno de Melo Rodrigues, Bruno Alves Romero. Venha para cá também, Carlos Alberto Almeida da Mota, Celso Antônio de Oliveira e Daniel David Alves Pereira. Recebem a nossa salva de palmas nesse momento. Aleluia. Repetindo, Avelino Rafael Coelho Pereira, Breno de Melo Rodrigues, Bruno Alves Romero, Carlos Alberto Almeida, Celso Antônio de Oliveira e Daniel David Alves Pereira. Aleluia, como é bom ser escolhido nesse momento tão especial. Vamos para mais um sexteto abençoado. Venha para cá, Douglas Dallagnol, Edmar da Silva, Edilson Pereira Souza, Eduardo Wagner Roseira, Emerson Cosmo Luciano Oliveira. Repetindo esses guerreiros abençoados. Vamos lá, Douglas Dallagnol, Edmar da Silva, Edilson Pereira Souza, Eduardo Wagner Roseira, Emerson Cosmo e para fechar o sexteto, Enéas Martins Júnior, por gentileza. Cadê a salva de palmas para esses homens abençoados? Muito obrigado, Igreja Olinda. Parabéns nesse momento a todos aqueles que estão recebendo as suas medalhas. Vamos para mais uma remessa de homens abençoados. Salva de palmas para esse sexteto abençoado. Eronaldo Alves de Oliveira, Fábio dos Santos Machado, Fábio Nunes da Silva, Fabrício Meller da Silva, Guilherme Bezerra Alencar e Aroldo Bremen. Vamos lá para mais um sexteto de homens abençoados. Venha para cá nosso irmão Hélio Pereira Calnago, Eros Aquiles Fabrício Pinto, Ibanor Pereira, Israel Jerônimo de Oliveira Júnior, Israel Nascimento de Oliveira e Jason Severino, por gentileza, compareçam para serem homenageados nesse momento. Agradecer a Deus pela vida de Hélio Pereira, Eros Aquiles, Ibanor Pereira, Israel Jerônimo de Oliveira, Israel Nascimento de Oliveira e Jason Severino. Mais estes seis homens abençoados recebendo nesse momento a sua medalha de honra. E sua medalha de muita honra daqueles que foram escolhidos para fazerem os cursos da Universidade da Família. Que a cada dia transforma homens, transforma as famílias, transforma lares, transforma bairros, que transformam cidades e que em nome de Jesus vão transformar a nossa nação. Amém? Aleluia! Mais um sexteto abençoado. Venha para cá. E para fechar esse sexteto, Leonardo Félix da Silva Assunção, que recebem as palmas em nome de Jesus. Parabéns! Seu sexteto abençoado. Vamos lá para mais um Sexteto abençoado. Venha para cá receber a sua medalha. Leonardo Lessa de Souza. Lucas Coradelli. Luciano Lago de Lima. Luiz Gustavo de Paula Menin. Maikson Odílio da Silva. E Marcelo Machado Correia. Uma salva de palmas para esses homens abençoados. Se não subiu ao palco, quero por gentileza convidar novamente o senhor Enéas Martins Júnior, por gentileza. Já recebeu? Tudo ok? Muito obrigado. Que maravilha! Aleluia! Vamos lá para mais seis homens abençoados. Venha para cá receber a sua medalha de honra. Marcelo Sinimbu Rodrigues. Marco Aurélio Magalhães Donati. Marcos André da Silva Lima. Marcos Antônio Braga. Marlon Pires dos Santos Marçal. E também Maurício Lorenzetti Menin. Por gentileza, se dirijam para receber a sua medalha. Marcelo Sinimbu. Marcos Aurélio Magalhães. Marcos André da Silva Lima. Marcos Antônio Braga. Marlon Pires. E também Maurício Lorenzetti. Marcos Antônio Braga. Que benção esse momento de celebração na vida de tantos homens abençoados. É isso que a Universidade da Família promove. A renovação espiritual. A renovação nos lares de todos esses homens que escolhem a Deus. Que escolhem ao Senhor Jesus. Como exemplo de hombridade a seguirmos no nosso cotidiano. Venha para cá mais seis homens abençoados que eu gostaria de chamar nesse momento. Maurílio Gomes Carvalho. Mauro Reis de Souza. Mauri Rosa Lourenço. Meire Edson Rodrigues dos Santos. Neison Lucas Cunha de Lima. Olha o Daí Fernandes. Por gentileza. Queiram comparecer nesse momento. Para receber a sua medalha. Medalha que nos comissiona nesse momento. Maravilha. Medalha essa que como homens aumenta a nossa responsabilidade, o nosso comprometimento. Como homens, como esposos, como pais, como filhos, como homens dessa sociedade que tanto carece de homens com o caráter e hombridade que são semelhantes ao nosso Senhor. Que Deus abençoe a cada um até esse momento que já receberam aí as suas medalhas. Parabéns. Vamos lá nesse momento para mais seis homens que escolheram a Universidade da Família como uma instituição que está aqui para transformar as suas vidas, as suas famílias. Venha para cá. Que recebem uma salva de palmas em nome de Jesus na vida de cada um de vocês. Parabéns. Parabéns. A cada homem é uma honra nesse momento celebrar com vocês tal comenda com tanta importância que representa uma mudança de caráter, um renovo espiritual na vida de cada um. E o que não deixa de ser uma responsabilidade a mais na vida de cada um de nós para com as nossas famílias e para com essa sociedade. Venham para cá. Venham para cá. Ricardo Matos Romano. Roberto Vinícius de Oliveira. Rodrigo José Costa. Rogério Batista de Souza Barbosa. Rosam Benedito Moraes Júnior. E Rui Barbosa Ferreira dos Santos. Que recebem as salvas dessa igreja abençoada. Abençoada as palmas em nome de Jesus. Música Aleluia. É porque vocês não estão ouvindo aqui, mas o pastor José Maria está cobrando uma responsabilidade nele, né pastor? É um incentivo aqui, é um puxão de orelha aqui. O seu Jorge ali ele só cumprimenta, o Fábio ele cumprimenta, o seu José Maria ele chama o homem aqui na Chincha para que esse aí tenha essa responsabilidade no seu cotidiano. Então você que quer mais responsabilidade, quer ser mais parecido com Cristo, venha para cá nesse momento. Samuel Chaves de Oliveira. Sandro Aparecido Rodrigues. Tiago Enoque Bueno. Tiago Rocha dos Santos. Valney Araújo de Souza. E Walter Hernandes Rodrigues. Que recebem a salva de palmas em nome de Jesus em suas vidas. Um detalhe muito importante, as esposas de vocês agradecem, as famílias de vocês agradecem, a nossa igreja agradece, a nossa nação agradece pelo comprometimento de cada um de vocês que fazem aqui nesse momento. Amém. Que coisa linda e abençoada um momento como esse. E todos nós temos o privilégio de nesse momento estarmos participando dessa cerimônia linda e abençoada. Então você que é lindo e que é abençoado, Vander Lucas da Silva, venha para cá receber a sua medalha. Venha também Wagner Ricardo da Silva dos Santos. O Ale Cancil da Silva. Walter de Oliveira Bastos Filhos. O Washington Luiz Lana. Wellington Corredato da Silva e Wesley Duarte, por gentileza, venham ser agraciados nesse momento. Gostaria nesse momento, nós fazemos esse evento com todo carinho, com toda dedicação, com todo esmero. Mas como somos seres humanos, podemos involuntariamente cometer alguma falha. Tem algum homem aqui que por acaso deixou de ter o seu nome anunciado e de receber a sua medalha? Levante a sua mão por gentileza. Você já está com a sua medalha na mão? Ah, você quer tirar foto. Então você é uma benção na nossa vida. Então... Então todos os nossos... Todo mundo recebeu, todo mundo supimpa. Então, diante do nosso líder, eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus pela vida de cada um desses homens. Porque isso é muito importante. Porque nós não sabíamos que um dia nós estaremos aqui. Então eu quero agradecer a você, Marcos, Senhor José Maria, Senhor Jorge, muito obrigado, viu? Por há 50 anos atrás o Senhor ter dado início. E eu tive o privilégio de nascer lá no ano de 76. Lá no sul, mas é no sul do Maranhão. E hoje estar aqui numa cerimônia tão abençoada, em que eu peço uma calorosa, calorosa salva de palmas na vida de cada um desses homens, agradecendo ao nosso Deus. Porque ele, sim, é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, em nome de Jesus. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Eu vou pedir para vocês se organizarem aqui. Ok? Se organize aqui. Tiago, nos ajude aqui. Vamos ficar aqui atrás. E todos os homens que já foram medalhados e trouxeram a sua medalha, por favor, subam aqui. Podem sentar os demais. Uma fileira ajoelhada aqui na frente e uma fileira em pé aqui atrás, ok? Em cima, está de baixo, não. Uma fileira embaixo também ajoelhada aqui, tá? A primeira fileira. Vamos lá, homens. Sobem lá atrás. Vamos lá. Olha que coisa mais linda, homens. Só tem homem lindo, bonito e cheiroso aqui. Wow. Wow, é incrível. É incrível, cara. Até tudo, meu irmão. Até tudo, meu irmão. Até tudo, meu irmão. Deixa eu passar aqui. Muito bem. Eu queria que nós fizéssemos uma oração. Eu queria pedir para que todos os fotógrafos, assim, depois você bata a foto, que eu preciso que o Tiago bata uma foto oficial e aqui a Luana também bata uma foto aqui para o Instagram. Eu queria orar por vocês. Gente, isso aqui está lindo. Eu queria dizer uma coisa para vocês. A resposta da nossa nação está através da sua vida. A transformação da nossa nação está através da sua vida, da sua casa. Você é o referencial de Deus na sua família, na sua cidade. Você é o farol naquele lugar. Você exala o perfume de Jesus. Você é aquele que transfere um legado. Você é aquele que mentoreia homens. É aquele que mentoreia os seus filhos. É aquele que abençoa a sua casa. Aquele que realmente é um homem que protege, segura, que dirige e governa a sua família. Eu queria que você entendesse essa responsabilidade. Sabe o seu Sunge, pai do Sr. Jorge? Ele fala no final da sua vida, ele fala que dá cinco conselhos para os seus filhos. Ele fala, primeiro, crê em Deus. Segundo, faça amigos. Eu não sei se a ordem está certa, professor Jorge. Me dê um toque se está errado aí, né? Faça amigos. Segundo, terceiro, trabalhe com toda a sua intencionalidade, com toda a sua força. Seja um homem trabalhador. Seja totalmente honesto em todas as coisas. E o quinto, Sr. Jorge, esqueci qual que é o quinto, Sr. Giro. Família, que era o segundo, na verdade. É Deus, família, amizade. Seja totalmente honesto e trabalhe com todo o ardor. Você, homem. E eu quero orar por você. Está lindo isso aqui, gente. Está lindo. Vocês são lindos de Jesus, meu irmão. Você foi feita a imagem e semelhança de Deus Criador. Vamos lá, irmãos. Um, dois, três. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar esses homens, Pai. Que o Senhor derrame, continue derramando sobre eles graça, unção, sabedoria, discernimento, entusiasmo, um longo ânimo. A hombridade do Senhor Jesus Cristo, permeie através das suas vidas. Pai, nós queremos abençoá-los como homens de verdade. Como homens que estão buscando ser semelhante a Jesus Cristo. Como homens que morreram para o pecado e vivam para Deus. Homens que realmente fazem a diferença partindo da sua família. Eu oro para que o Senhor derrame unção. Para que o Senhor flua através deles o Teu Espírito, Pai. Que a Tua palavra seja escudo e troféu. Que a Tua palavra seja o fundamento para todas as suas decisões. Eu quero abençoá-los como homens constantes. Homens firmes, Pai. Homens que não desanimam diante da dificuldade. Homens que creem em Deus, acima de todas as coisas. Homens que constroem as suas famílias, baseado na Tua palavra. Homens, Pai, íntegros em todas as suas atitudes, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo esses homens. Pai, que esses homens creiam em Ti por todos os dias da sua vida. Que eles sejam apaixonados por Jesus. Que eles vivam Cristo. Como Paulo falou, eu morri para o mundo e eu vivo para Cristo. Pai, em nome de Jesus. Que eles construam filhos e filhas para a glória de Deus. A sua casa é um lugar de bênção. A sua casa é um lugar de paz. A sua casa é um lugar de reconstrução. A sua casa é um lugar onde as pessoas têm o maior desejo de estar. Porque ali o Espírito de Deus habita. Pai, eu abençoo as obras das Suas mãos. Aqueles que são empresários. Que exerçam o seu empresariado de acordo com a Tua palavra. Aqueles que são empregados. Que sejam empregados sementes a Deus. E que buscam a cada dia o crescimento. Pai, aqueles que precisam do Teu toque. Que recebam o Teu toque. Pai, mas estes homens. Pai, nós te louvamos pela vida destes homens. Obrigado pela Sua dedicação, Senhor. Semana a semana. Pai, que eles possam entender. Que aquilo que eles deixaram na Tua cruz. Está na Tua cruz. E o Senhor deu uma nova vida para eles. A vida do próprio Senhor Jesus. Eu os abençoo. E eu os libero, Pai. Para que eles possam exercer todo o Seu potencial. Em todas as áreas da Sua vida. E eu faço isso em nome de Jesus Cristo. De Nazaré. Amém. E amém. Um, dois, três. Yes. Espera aí só um pouquinho. Vamos gravar aí, gente. Vai gravar aí. Vai lá. Vai lá, Robinho. Um, dois, três. Yes. Um, dois, três. Yes. Um, dois, três. Yes. Muito obrigado. É lá em cima, lá, ó. Aquele lindão lá, ó. O de Jesus. Abaixa as câmeras, por favor, lá. O pessoal quer bater a foto lá, por favor. Tiago, capricha, Tiago. Só tem nome bonito aqui. Um, dois, três. Yes. Muito obrigado, queridos. Um, dois, três. 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 Um, dois, três.